E aí pessoal do Youtube, hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês E aqui com Graciela, no Shopping Salvador Iguatemi Vocês vão procurar ela quando vocês vêm comprar o seu Galaxy S4 Não deixe de se inscrever no canal E aqui nós temos uma case desenvolvida também pela Samsung Aqui atrás a câmera E aqui tem a flip cover Que quando você fecha, nós podemos ver aqui o horário Coisas legais Eu acredito que seja personalizada essa funcionalidade Eu vou deixar aí para vocês, temos um rei de som Coisas bem legais do aparelho para vocês Aqui eu só vou mostrar a case mesmo Ela é feita de um plástico Bem resistente, eu acredito Mas aparelhos dessa faixa de valor de R$2.500 Top de linha a dia Eles geralmente não vêm com tanta proteção Assim como vêm os Nokia e as Lumias Nokia Luma 900 é um acessório Vêm a parte, você tem que comprar Mas geralmente As empresas não disponibilizam tanta precisão Ou seja, como é que eu digo Aparelhos resistentes, top de linha Se a gente tirar aí o Nokia Luma 900 e 20, 28 Que vai vir aí com a lente causais Que é uma lente de alta qualidade E que também quando cai no chão A probabilidade dela quebrar em relação a essa aqui Que é o do Galaxy S4 É de 20% a 25% Então pode trazer uma qualidade bem melhor para a sua câmera O vídeo chega ao final Vocês podem acompanhar no canal Rensom E muito mais do Galaxy S4 Tá bom? Aproximo vídeo Vou trazer muitos vídeos dele